Ai! Ai! Meu Deus do céu! O que foi que aconteceu ali? Aquele menino caiu da bicicleta e parece que teve um ataque e morreu! Ai meu Deus, eu preciso ir lá ver se ele ainda tá vivo! Ai que tragédia! Ai! Ai meu Deus do céu! O menino já tá se cozinhando nessa terra quente, o sol tá muito quente! Vixe Maria, tá morto, teve um ataque! Eu vou dizer ao irmão dele ali que o irmão dele morreu! Ai meu Deus do céu, o coitado vai até morrer também! Que é lama demais esse irmão dele, eu vou lá avisar! Ai! Não, Daniel! O que foi, rapaz? Meu irmão acabou de morrer ali na estrada, vinha de bicicleta e deu um ataque! Morreu? Morreu! Ai meu Deus do céu, não tá acreditando não que meu irmão ele morreu! Por aquele lábio, seu Jiel! Ai meu Deus do céu, ele foi morrer também! Ai meu Deus do céu, ele amava demais esse irmão! E aí Não from boi, ele foi o teu꼬 Levardy Byroff Você já tomou já